Tuas mãos. Tuas mãos são coisa impressionante. Foi nelas que me conheci quando a elas me entreguei. É de mãos com elas que me faço paz. Será sempre delas minha escolha. E ainda há nelas mais fascínio. É onde mesmo, não sendo tão grandes, Tuas mãos alcançam. Tem sempre um dedo teu Em cada pensamento meu. Tuas mãos. Poema de Ana Valéria Fink. Para quem ainda não sabe, Ana Valéria Fink é escritora e revisora. Estudou odontologia na Universidade Estadual de Ponta Grossa, o EPG. Vive em Bombinhas, no estado de Santa Catarina. Tuas mãos. Tuas mãos são coisa impressionante. Foi nelas que me conheci quando a elas me entreguei. É de mãos com elas que me faço paz. Será sempre delas minha escolha. E ainda há nelas mais fascínio. É onde mesmo, não sendo tão grandes, Tuas mãos alcançam. Tem sempre um dedo teu Em cada pensamento meu. Gosta também do trabalho de Ana Valéria Fink? Então, curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal, Jorge Lula Barreto, e ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos, curtos, todos os dias, um pela manhã e outro à tarde. Literatura, política, música, espiritualidade, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade, tudo junto e misturado, com a própria vida. Obrigado pela força. Dê o like para gerar engajamento. Renda básica, universal, já. O dinheiro não é dos governos. É do povo que paga imposto em tudo o que consome.